Música Reparem bem, o Rio de Janeiro, se você abrir um jornal hoje, uma revista, ou ficar diante de uma televisão, então você vai ver, em algum momento, pontos turísticos do Rio de Janeiro, passando pela imagem ali, pelo visual. Eu não digo que se eu pegar um jornal, uma revista, eu não vou ver lá alguma coisa que aponte para isso na cidade. No entanto, pesquisas da própria RioTour apontam que entre 75% e 80% da população do Rio de Janeiro não frequentam os espaços considerados pontos turísticos da cidade. Pensar em museus e outros ambientes da França. Olha aí que projeto fantástico para estar em discussão em nossas universidades. O que que nossas universidades no Rio de Janeiro, temos a Unirio, o ERGE iniciou nessa área, a Rural, citando as públicas, mas as particulares, isso e isso se dá há anos, esse percentual. Eu acompanho isso, e até por curiosidade, eu sou, eu adoro, gosto muito mesmo, quem já me ouviu, eu vou ser repetitivo aqui, de ir a certos lugares. Um deles é o Cristo, o álcool, né? Eu acho a imagem do álcool, daquela pista, algo fantástico. Porque de lá eu vejo uma unidade, eu sou pela unidade, sabe? Eu acho que a semelhança, a diferença é uma consequência, mas a unidade é importante. De lá tudo me parece num lugar assim, um pouco de viagem, de fantasia, mas chegando lá eu fico, por que que todos não têm o direito de vir, de gostar desse prazer que eu tenho? Eu até dizendo, gostei aqui, de ir para lá, para olhar para todos os lados da cidade, né? Eu tenho um grupo de estudo aqui na faculdade há algum tempo, o Rafael teve a oportunidade de participar, e lá no grupo eles brincavam, é, e de vindo ao Cristo, dessa maneira, a gente pode olhar para um outro lado. Porque sempre tem um jovem que vai, porque geralmente as pessoas vêm e olham para um lado só, e é assim no mundo, né? Só tem um lado. E é um lado sempre de pedra, de meio ambiente, não de pessoas, de seres humanos. Então lá, nesse olhar para todos os lados. E aí eu descobri, numa pesquisa que saiu, que apenas 1% do carioca frequentava o rotílio, já teve uma passagem pelo Cristo, deve ter uns 6 anos. Aí eu falei, eu estou aí, eu estou parte desse 1% aí, porque eu tenho essa vontade de me poder. Esse incômodo me fez provocar alguns na área do turismo, né? O professor Marcelo, que foi um, desde o início, né? Apoiou muita resistência, por conta do elitismo que é a universidade. Você tem que romper mesmo com essa barreira. Você trabalhar, atuar no social, parece que é algo, né? Não desse lugar. Não desse lugar, você não devia ser isso. Ser intelectual, efetivamente, é estar pensando, né? Para atuar no ecúmero, no lugar que é dado por seres humanos. Não é ficar pensando devagando e pensando com um grupinho, para se tornar diferente do outro. Então, se a universidade se quer diferente do seu lugar, né? Se ela não consegue sair, atravessar a rua e ver o outro na calçada, efetivamente, nas suas condições, aí está em questão mesmo, é o papel, é todo esse significado da universidade. Bem, o turismo popular, fazer um corte assim, mas... Se não, eu vou passar. Ele surge meio que assim. A denominação é muito recente. Mas em 92, talvez aqui alguém levante, eu não era nascido. Eu fazia junto com outros colegas de faculdade, daqui, da UERJ, tinha pessoal também da CUR. A gente fazia com os jovens, crianças e adolescentes, de várias comunidades de morros do Rio de Janeiro, de levar para museus, para espaços e tal, para conhecer, municipal, né? Transitar pela cultura. E uma coisa me chocou muito durante a época em 92, com um grupo de crianças lá, enfrentando todas as dificuldades para acessar aquele espaço e quem frequentou, quem participou no Aterro, não é isso? As dificuldades que vocês imaginarem, nós conseguimos levar esse grupo para lá. E lá, alguns professores e educadores de outros países me perguntavam coisas assim, que engraçado, eu fiquei assim meio perplexo com a pergunta. Mas entendi depois. E perguntavam se a educação aqui era separada, né? Se nós vivíamos, não nos ordeno, mas quase que um apartheid. Porque eles perceberam, né? Que um grupo de jovens que estavam ali, acompanhados, eram diferentes, e muito diferentes, de outros tantos estudantes que estavam visitando a época em 92. Aquilo me marcou, me deixou chocado, comigo mesmo, porque eu percebi que eu tinha, como um sul-africano, africano já usou uma metáfora, um óculos cultural, sabe? Um óculos cultural, ele dizia assim, é um óculos simbólico isso, né? Eu estou com óculos, aí eu não vejo essas diferenças, eu vejo que nós temos um entrosamento, que as coisas aqui se dão, que as pessoas se respeitam. Eu continuo acreditando muito no nosso lugar, na nossa forma, na mestiçagem, nessa mistura, que eu acho que acontece. Mas, ali eu percebi que, no olhar de fora, as pessoas notam diferenças, diferenças absurdas. Daí, independente de se esses jovens chegavam em casa e conversavam com avós, com mães, geralmente avós de crianças em alguns lugares, que as mães estão trabalhando, e, aí, essas avós começaram a querer saber, pera, mas que mundo é esse que meus netos estão conhecendo? Que museu foi esse? Que lugar é esse? A Eco 92 foi marcante para eles, porque eles viram ali pedaços de Brasis, pedaços do mundo, né? E, aí, chegaram em casa, e aquilo foi um amoroso, e, aí, começaram esses mais velhos querendo, também. E, daí, começa um movimento, assim, vamos levar, também, para museus, para lugares históricos e tal. Aí, convidei professores da área específica do turismo, como Marcelo, outro, né? Os estudantes, muitos estudantes participaram, e juntamos, aí, estudantes de outros cursos, como História, principalmente, e, hoje, tudo foi de forma espontânea, porque a ideia está relacionada a isso, a profissão de turismo. Eu fui, tive a curiosidade de ver, as funções são muitas, a econômica está também, mas, caramba, as sociais estão em muito mais, e apontadas ali com relevância, né? Relacionamento humano, relacionamento comunitário, trocas culturais, né? Sempre envolvendo pessoas, sempre uma família, tem tudo aí. E história, o ser humano é história, turismo é história, tem que ser história, turismo não pode ser fútil, ir para um lugar e nem sair do carro, e tirar, ficar sacando fotos, e depois voltar, né? E dizer que visitou o lugar, conhecer o lugar. Conhecer o lugar é conhecer o outro, né? No olho. É conhecer a tragédia do outro, que é a mesma da minha. O ser humano é uma tragédia, né? Com essas oscilações fantásticas. Fantásticas. Essa é a nossa vida. Conhecer o... E o turismo é isso, né? Não pode ser outra coisa. Nesse movimento, então, alunos de história. E aí, fantástico, para resumir, né? Como é que se dá? Em grupos, muitas discussões, uma metodologia participativa, todos participam. Ah, são todos iguais? Não. Somos diferentes, sim. Cada um tem o seu lugar. O turismólogo tem que ser um conhecedor da área profundamente. Todos esses movimentos têm que ter essa base de cultura geral. Precisa conhecer Casa Grande e Senzala para compreender a nossa história, para poder levar nos lugares. E aí, falar no Rio de Janeiro com muito mais propriedade. Não é isso? Juntamos e fizemos. Isso é muito trabalhoso. Às vezes, demora muito mais do que você organizar de cima para baixo, como eu costumo mudar na comunicação, essa discussão é antiga, né? Você tem um editor lá, resolve tudo, aí você acabou. Não. Nós temos que aprender a ser participativos, né? A permitir que o outro escolha também o lugar para onde quer ir. Mas eu posso também dizer de lugares importantes, porque eu conheço. Trazer a história, se quer a história, enfim, fazer um movimento que torne isso um conhecimento. Isso leva o ser humano, esse visitante, cada vez mais para a natureza dele. Porque a nossa natureza é conhecer, conhecer, e pensar, e refletir sobre o que conhecemos. É isso que cada um de nós estamos. E pretendemos cada vez mais transcender nesse caminho. Um momento importante desse turismo popular foi um passeio que fizemos por lugares e que acabou que nós percebemos que fizemos um pouco da história do Brasil, né? Porque nós fizemos assim, Jardim Botânico, cidade imperial, Museu Imperial, Petrópolis, Cristo, aqui no último bairro do Império, e o Museu da República. Foi fantástico esse movimento, com várias senhoras, pessoas de idade, alguns jovens também participaram. e aí a gente percebe que o ser humano é a história da cabeça aos pés mesmo, né? Porque ali nós encontramos senhoras, lá nos seus 80, 90 anos, que atuaram na família Vargas, olha, né? Trabalharam, quer dizer, como doméstica ou cozinheira em alguma situação naquela. Quer dizer, hoje ali participando daquele movimento, ouvindo o aluno de história, os alunos de turismo, Rafael participou do Museu da República, onde cada um atua na sua área, mas sempre buscando conteúdo. Não é chegar no serviço, né? Como alguém falou aqui, ir lá, fazer tudo direitinho, tem aqui, tem isso, tem banheiro, não. Propriedade do senhorasso, vamos estudar, qual a importância, né? Essa saída de Dom João para o Brasil aí. Fechamos no Museu da República, um caminho pela história fantástica e até hoje. Então, é uma história que está aí há anos. Depois eu descobri, para fechar mesmo agora, que de onde nós copiamos tudo, nós só copiamos o que parece ser melhor para a gente, não é? Melhor para eles que a gente fique só fazendo serviço e reproduzindo e não pensando efetivamente as coisas. É melhor para eles que eu digo para aqueles que já têm estado em um lugar, né? Considerado o império nessa relação. Eu descobri que em 1963, André, criaram um burô internacional de turismo social. Exatamente um turismo que não tem nada a ver com a questão do lucro diretamente, mas indiretamente isso tem relação que lá é que ficou definido que turismo ajude muito na saúde, faz muito bem viajar com conhecimento porque te recupera para o seu lugar de ser humano, de pensar, de refletir, de criticar, né? A autocrítica, ser criativo, tudo isso, mas cuidadoso, né? O que é ser? Quando sou criativo, em rendimento, cuidadoso, cuidadoso, aí está no lugar da ética. Ser cuidadoso é não colocar o bem particular acima do bem comum. Eu encerraria dizendo assim, gente, o Brasil é muito mais do que futebol e samba. Isso é muito recente na nossa história. O Brasil é o século XVII baiano, né? É o século XVIII mineiro, o século XIX com imenso. Nós temos muito mais do que estamos apresentando e devemos atuar politicamente por isso. Esse é o desafio que eu aponto. entendeu? Aí, sobre o popular, vocês têm documentos aí? Vocês podem acessar comigo, Rafael, pelo Google, dá para conhecer muito mais, os que querem depois mais coisas aí, eu falo. Desculpa, Paulo, eu não me sinto antes. Obrigado. tchau. 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 Tchau.